São duas perguntas, na verdade. A primeira é saber se a entrada do Banco do Brasil sinaliza, por acaso, que os resultados não foram os melhores e precisaria dar uma melhorada nisso, com mais um banco atuando, e se essa medida já era pensada antes do esfriamento da economia, porque a gente entende que vai ajudar um pouco, já que ali na base os pequenos agricultores vão estar tendo mais dinheiro para saber se a medida, a entrada do Banco do Brasil... Eu acho que o fator mais importante que determinou o ingresso do Banco do Brasil nesse segmento é a relação que o Banco do Brasil tem estreita com a agricultura familiar, com os agricultores familiares. Esse conhecimento, família por família, que nós atendemos, eu creio que foi uma decisão importante, inteligente da presidente Dilma, no sentido de nos colocar como parceiros da Caixa Econômica. Nós não estamos, na verdade, concorrendo com a Caixa nesse segmento. Nós estamos complementando um trabalho que a Caixa faz com bastante eficiência. E esse conhecimento do público, alvo que são os agricultores familiares, torna o Banco do Brasil, também um instrumento importante para alcançar as metas estabelecidas. A meta é de 100 mil moradias até 2014. O Banco do Brasil tem essa meta. Então, isso vai ajudar no sentido de trazer os produtores familiares que já financiam equipamentos, animais, custeio no Banco do Brasil, poder financiar também a sua casa. Bom, eu creio que, quando a presidente Dilma anunciou os recursos e ampliou os recursos para a agricultura familiar e para o crédito imobiliário, ela tem em mente duas coisas. Primeiro, é melhorar a vida dessas pessoas que vão receber esses benefícios, esses programas. E, junto com isso, dinamizar a economia. Sem dúvida nenhuma, tem esse objetivo. São dois, mas o principal é realmente você fazer com que as pessoas ascendam de classe através desse financiamento, desse crédito. Presidente, Janete, da Safras e Mercado, esse seguro-faturamento, qual é a diferença dele para o agro? Ele é um instrumento mais de mercado? O que é o seguro-faturamento? O seguro-faturamento, nós lançamos um projeto piloto para a soja no passado, que consistia em resumo no seguinte. Nós oferecíamos a garantia, não apenas contra eventos climáticos, mas também mercado. Um exemplo. Trava-se o preço da soja no dia 30 de maio. Aquele preço, com aquela produtividade, dá uma renda para o produtor. O produtor pode segurar, podia segurar até 70% daquela renda esperada. Esse é o seguro-faturamento, em resumo. Nós dependemos da política do governo, o banco é um operador das políticas do governo. Nós fizemos essa proposta, que foi aceita como projeto piloto, mas o governo, nesse momento, está preferindo investir os recursos que tem no seguro agrícola, que garante praticamente os eventos climáticos negativos. Além de outros instrumentos que a gente tem, que o clênio, se você quiser, pode explicar tecnicamente, que garante a renda, o mercado futuro, esses outros instrumentos. Mas, quando a gente fala em seguro e proagro, a gente está falando no proagro convencional, que praticamente está presente em todos os contratos da agricultura familiar, e está falando no seguro agrícola, que você estabelece um percentual de garantia em relação à produção esperada, ocorrendo qualquer evento climático negativo, naquele período você pode, o produtor pode, tendo pago o prêmio, evidentemente, se garantir daquela renda, daquele percentual da renda esperada. Mas só evento climático. No outro, não. No outro, também, preço. Que não é o caso agora da soja, né? Até me perguntaram, esses dias, por que a gente escolheu a soja. A gente poderia ter começado com trigo, com arroz, mas a gente preferiu começar com a soja, para mostrar que é um produto viável. E a nossa esperança é que um dia essa política possa ser adotada de uma forma geral para todas as culturas. O Banco já tem alguma avaliação em relação à inadimplência que pode ocorrer em função da sestiagem no sul? E outra coisa, se essa inadimplência que está havendo, se ela pode prejudicar a tomada de novos recursos para o plantio agora da safra de verão? O ano passado, a gente tinha a previsão do Laninha. E, com a previsão do Laninha, a gente sabia que teríamos problemas no sul do país de estiagem, como de fato ocorreram. Até por estarmos preparados para os eventos que eram anunciados, nós também procuramos estabelecer com os produtores uma relação de confiança, onde levamos a eles a necessidade de eles fazerem o seguro. E, para você ter uma ideia de como isso resultou em benefício para os produtores, no Rio Grande do Sul, para o milho, nós chegamos a 91% de seguro, de área segurada. Soja, 83%, algo em torno disso. Feijão, mais ou menos isso. Isso representou para aqueles produtores a garantia deles poder pagar a conta e continuar na atividade. Então, por mais que se critique o atual modelo de seguro, ele é muito melhor do que o produtor não fazer seguro numa situação dessa. Aí você me pergunta, bom, é uma preocupação, continua uma preocupação, porque em algumas regiões do Rio Grande do Sul ainda temos problemas. é o seguro de crédito, o seguro que o produtor faz para se defender de problemas climáticos. E o proágua mais na agricultura familiar, que dá a ele uma renda, para garantir a ponte para que ele chegue na próxima safra, agora nós estamos com o euninho, um fenômeno contrário, que é o aquecimento das águas do Pacífico. Então, a gente tem como previsão climática chover mais no sul e ter problemas norte e nordeste. Para isso, o banco tem que acionar a sua rede e motivar os produtores, estimular os produtores a fazer seguro nessas regiões onde se prenuncia problemas climáticos. E é isso que o banco tem feito. Não fosse essa ação do Banco do Brasil na região sul, o governo teria que disponibilizar muitos recursos para renegociar dívida, para manter essas famílias. Acho que foi muito importante o papel do Banco do Brasil como motivador de seguro naquela região. Atenuou e muito. Claro que não resolve, porque o produtor queria ter a renda dele, ainda mais com esse preço que está aí das commodities. Mas, evidentemente, que melhor do que ele não ter como pagar a conta e ter que rolar essa dívida por 10 anos e depois, todo ano, tirar uma fatia da sua produção, é ele ter o seguro que lhe garante, pelo menos, pagar o seu financiamento. Pois é. Ainda assim, alguns parlamentares dizem que vai ser necessária, sim, uma renegociação de dívida, principalmente no sul e no nordeste, com os eventos climáticos, porque os produtores não terão cadastro para acessar os recursos em 2012, 2013. Alguma coisa tem que ser feita antes. O Banco do Brasil já está estudando alguma ação emergencial nesse sentido? Nós sabemos que, em alguns casos, terá que haver negociação, mas a gente não pode tratar isso como uma medida geral. Os produtores que tiveram problemas com o clima e não tinham seguro, evidentemente que estão numa situação de não poder pagar os seus compromissos. Aí não vai faltar sensibilidade e nem encarar os fatos como eles são, por parte do Banco do Brasil. Agora, a gente depende também do Tesouro. Nós dependemos do governo federal, porque esses recursos têm... Você viu ali a dose de recursos controlados, 93%. Então, dentro disso, nós não temos autonomia para renegociar dívida. Essa é uma política de governo. É isso. Eu agradeço, então, a todos. Muito obrigado. Um abraço. Um abraço.